de discos só nos Estados Unidos, superando Madonna e Whitney Houston. Em todo o mundo ela já vendeu mais do que os Rolling Stones, 120 milhões de discos. Estreando no Brasil, primeira vez aqui no Brasil, no Domingão, vem aí, Mariah Carey! No Domingão, Mariah! No Domingão No Domingão No Domingão No Domingão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.